Ei tropa, Rookisho na área, beleza? Espero esteja tudo bem com vocês meus amigos e no vídeo de hoje eu venho trazer mais um local secreto aqui no GTA V Online, beleza? E também vou te dar uma dica de como você vai estar ganhando dinheiro nesse local. Então pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo já, explode o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, beleza meus amigos? Quer comprar uma conta mod 100% upada ou até mesmo upar a sua conta? Entra no site da Supreme Mods galera e escolha a modalidade que você quer lá. Tem diversas contas prontas e diversos serviços de upagem de conta, beleza galera? É só você colocar o código Rookisho que você vai ganhar um baita desconto lá galera. Então ó, acesse o link que tá na descrição do vídeo e no comentário fixado. Bom pessoal, vou tá mostrando pra vocês aqui aonde fica aí o nosso novo local secreto, beleza? Só entrar no carro aqui ó, vou marcar aqui pra vocês agora, tá? Você vai vir aqui nesse local, tá? Onde é no Mel de História aqui ó, é aquela garagem onde ficam os carros secretos, lá perto do nosso apartamento mais caro, tá? E galera, enquanto eu me desloco até lá, vamos aí aos nossos salves de hoje, tá? Queria mandar um salve pra Andressa Vlogs, Brian Kennedy, Carlinha Goy, Léo Santos, Igor Gamer, Gabriel Gamer, Rocket, Robiaone 20, Mercenários FF, Daniel Inácio, Igor Roberto, Anderson Modeira, Senhor Pedro, Enzo Toledo, Daiane Carvalho, Loli Senpai, Dark LKZZ, PS4 Gameplay PT-BR, Paulo Rezende, João Melo, Lucas Souza, Simone Riccioli, Frisk Extreme Gamer YouTube, Tudozinho 1804, Pedrinho Leibs, Matheus Torres BR, Matheus Viana, Rodrigo Dumas Reis, DD Gamer e Fernando Miranda. E se você, galera, quer receber um salve como este aí no próximo vídeo, é só escrever manda salve, que o Gish vai estar ali no nome de todo mundo aí no próximo vídeo, beleza? Então comenta bastante lá, manda salve, que no próximo vídeo eu quero ler muitos nomes assim como neste, beleza? Então pessoal, ó, estamos chegando aqui no local secreto, como eu falei, aqui fica uns carros raros aqui no modo história, né? Você vem aqui, eles ficam na garagem ali em cima, onde você consegue estar pegando e armazenando ele para você, tá? Então, ó, para a gente ir lá no local secreto, ó, pera aí rapidinho que tá, o rapaz quer conversar aqui, ó, deixa eu conversar, terminar a conversa aqui, beleza? Então, ó, vou chamar aqui o meu Terrobyte, tá? Para mim poder estar acessando aí o local secreto, que fica ali em cima ali, pessoal. Se você não tiver o Terrobyte, eu acredito que com um caminhão de bombeiro, um veículo de rua alto aí, você consiga estar acessando aí o local secreto, beleza? Então, vamos lá, meu Terrobyte já spawnou aqui perto, deixa eu ir buscar ele lá, né? Com esse coquete aqui que eu fiz, que ficou da hora, galera, olha só que carro lindo, tá? Mó, esse aqui ficou show, hein, troca? Então, vamos ali buscar o nosso Terrobyte para a gente estar acessando o local secreto aqui no GTA, beleza? Então, chegamos aqui, vamos deixar ele paradão aí, né? Olha só que pintura louca. Então, beleza, vamos pegar o nosso Terrobyte e vamos voltar lá, pessoal. Vamos pilotar essa carroça aqui até chegar lá. E, galera, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e deixar o like, tá? Tem vídeo novo todo dia e live todo sábado às 16 horas, tá? Então, se quiser jogar junto comigo, é só colar no sabadão aqui que nós jogamos junto, beleza? Então, pessoal, chegamos aqui. Vamos estacionar o nosso Terrobyte ali, tá? Vou mostrar para vocês a posição que você tem que colocar ele nessa vaga aqui, tá? Então, ó, a gente vai vir até aqui na entrada dessa garagem e vai parar ele reto aqui, virado para a porta da garagem, tá? Então, vamos dar uma derrapada aqui e pronto, galera. Vamos deixar ele paradão aqui nessa posição, beleza? E, galera, para a gente acessar o local secreto, a gente vai subir aqui. Opa, pera aí que eu errei ali. Vamos subir em cima do caminhão, tá? A gente sobe aqui na frente dele. Sobe aqui de novo. Tá vendo? Já está dando para ver o local secreto aqui em cima da gente aqui, ó. Fica bem aqui em cima, tá? Então, ó, vamos subir de novo. A gente sobe aqui no caminhão de novo. Vira para lá e sobe aqui na parede, pessoal. Estamos dentro do local secreto, pessoal, tá? Não, os tiros aqui, ó, não vaza. A parede aqui é blindada, tá? Como vocês podem ver, não passa para o outro lado, tá vendo? Fica marcado aqui na parede. Tá vendo? Não dá para passar, tá? E se você for andando para lá, ó, aqui você já era, tá? Então, não pode ficar andando muito aqui em cima, tá? Eu vou estar dando uma dica para vocês aqui de como ganhar dinheiro aqui, tá? E você vai precisar de um amigo para vocês fazerem isso aqui junto, tá? Mas é bem tranquilo, você pode fazer na sessão pública ou, se eu não me engano, pode fazer na sessão para o convite também. Mas precisa de ter um amigo junto, tá? Então, vamos voltar lá no local secreto de novo. Então, vamos subir aqui. Vamos virar para lá. E vamos subir aqui, pessoal. Beleza. O lugar tranquilo de entrar. Dá para dar aquela zoada com os amigos aí, né? Dá para dar aquela fuga do nível de procurado. E para você ganhar dinheiro aqui, você vai se registrar como chefe seguro serve, tá? Vai vir aqui em desafios de magnata e você vai fazer o desafio corra ou morra, tá? É só você ficar aqui, você e seu amigo, durante 10 minutos que vocês vão estar ganhando uma bolada aí, tá? Nesse desafio do corra ou morra, tá, tropa? E para sair do local secreto, é só chegar para frente aqui que você consegue estar saindo dele aí. Pulou para o lado aqui, ó. Beleza. Saímos com o estilo. Tá aí, galera. Mais um local secreto para o arsenal de vocês, tá? Fica aqui em cima aqui. Show? Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês aí gostaram do vídeo, já. Isso. Aplode o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Forte abraço. Valeu, tropa. Tchau.